Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje é o último dia do ano, então quero desejar a vocês um feliz ano novo Eu tenho certeza que 2019 vai ser especial para cada um de vocês Esse ano, manos, foi muito especial para mim, isso tudo por causa de vocês Eu tenho certeza, galera, que ano que vem vai ser sensacional para todos vocês Porque vocês são especiais para mim E eu espero que vocês continuem me acompanhando e que eu esteja ao lado de vocês Porque ano que vem vai ser especial para todo mundo, beleza galera? E é o seguinte, eu não estou gravando esse vídeo exatamente no dia 31, tá? Eu estou gravando antes, eu estou adiantando esse vídeo porque eu vou sair nessa virada do ano Então eu estou adiantando o vídeo, mas eu vou postar ele no último dia do ano Então já quero desejar a vocês um feliz ano novo Eu tenho certeza, galera, que vocês vão se dar muito, muito bem ano que vem, ok? Mas bom galera, o assunto do vídeo de hoje é bem interessante Eu separei os 10 melhores momentos do Fortnite Battle Royale nesse ano de 2018 As 10 melhores coisas que aconteceram, 10 coisas mais importantes nesse ano aí no jogo É claro que tudo isso é baseado na minha opinião Porque nesse ano o jogo explodiu, tá ligado? O jogo estourou e pelo jeito que o jogo está andando Eu tenho quase certeza que ano que vem o jogo vai crescer cada vez mais Eu não coloquei uma lista dos acontecimentos, tipo um mais importante que o outro Na verdade são as 10 coisas que eu achei mais importantes nesse ano aí no Fortnite, tá? Não tá, digamos que por ordem aí de mais importante ou não Eu coloquei apenas na ordem cronológica Então vamos começar No início desse ano de 2018 Teve uma atualização aí no jogo extremamente importante Talvez foi a atualização mais importante do jogo até hoje Que chegou muitos, muitos, muitos novos locais aí no mapa Torres tortas, minas matreiras, margens e snobes, colinas assombradas Ou seja, muitos, muitos locais foram adicionados no mapa nessa atualização E como eu disse galera, essa atualização talvez seja a mais importante do jogo até hoje E com certeza teve relação direta com o crescimento absurdo do jogo Já que tem muita gente que não gosta de um jogo, tipo, com poucos locais, pouco loot O pessoal demorar pra encontrar outros jogadores E nessa atualização, quem jogava antes teve que reacostumar a jogar de novo Eu pelo menos, né, estava acostumado a pegar loots de boa, é safe Com novos locais, você tem que cair e matar os inimigos Era muito mais concorrido E isso acabou mudando totalmente aí o estilo de jogo do Fortnite Então com certeza foi uma atualização muito, muito importante aí no jogo Logo depois galera, foi lançado o modo replay E eu coloquei ele nessa lista porque eu tenho certeza que todo mundo usa o modo replay de vez em quando E foi uma parada bem importante aí pro desenvolvimento do jogo Porque antigamente não tinha modo replay Pra fazer thumbnail de Fortnite era horrível Você não conseguia entrar no jogo no modo replay Tirar print, né, do seu personagem ali caminhando bonitinho Vocês podem conferir as thumbnails dos meus vídeos antigos Quando não tinha o modo replay, mano Era uma thumbnail bem, tipo, catava a imagem da net, botava um título Era bem bizarro E com o modo replay as thumbnails com certeza ficaram muito mais evoluídas E né, você poder ver a sua jogada de novo Compartilhar com seus amigos É bem legal também E logo depois do modo replay também foi lançado o primeiro veículo no jogo Que foi o carrinho de compras, né galera Vamos combinar que atualmente o carrinho de compras está um pouco esquecido Porque muitos veículos foram adicionados depois Mas o primeiro veículo foi ele, foi o carrinho de compras E foi uma evolução tremenda pra Epic Games Porque até então muita gente estava pedindo um veículo aí no Fortnite E não tinha, né, só tinha o Jump Pad Então a Epic Games resolveu adicionar o carrinho de compras E logo no início ele tinha muitos bugs Muitos bugs mesmo Tipo, ele ficava dias fora do jogo pra correção de bugs Porque era uma mecânica nova aí no jogo E foi tudo por causa do carrinho de compras Que começou, né, os veículos aí no jogo E hoje em dia temos, né, o carrinho de golfe O quadrajato E também os aviões, né galera Então temos que agradecer aí aos carrinhos de compras Mesmo que eles estejam um pouco esquecidos atualmente E outra parada que eu achei bem legal colocar aqui na lista, galera É o modo Thanos O modo da Manopla do Infinito Esse modo foi lançado no início desse ano Com a parceria entre a Marvel e a Epic Games No lançamento do filme, né, Vingadores Guerra Infinita Então lançou no Fortnite o modo da Manopla do Infinito Que você poderia ser o Thanos E usar, né, Manopla do Infinito Tinha vários poderes Esse modo foi muito diferenciado na época Porque mexer com novas mecânicas Você poderia ser o Thanos E isso com certeza contribuiu pro crescimento do Fortnite Porque na época esse modo estourou no YouTube, no Twitch A galera fez muita view, né, com o modo Thanos E muita gente tem certeza que conheceu o Fortnite por causa desse modo E também que a Manopla do Infinito Foi o primeiro item mítico a ser adicionado ao Fortnite Battle Royale E por causa dela que abriu as portas para a Epic Games Adicionar novos itens com mecânicas diferentes Tanto é que recentemente foi adicionado a Lâmina do Infinito Que também era um item mítico Porém, né, foi colocado no cofre logo depois Mas enfim, foi tudo por causa da Manopla do Infinito Adicionada no início desse ano, né Muito da hora E um acontecimento muito importante no jogo nesse ano Foi o Meteor Pra quem não sabe, galera Não tinha história no Fortnite antes do Meteor aparecer no mapa Era simplesmente skins aleatórias no passe de batalha Mudanças no mapa Não tinha história no jogo Tudo começou com um ponto brilhante lá no céu Que a galera já estava desconfiando Logo depois foi ficando mais perto aí do mapa E a galera descobriu que era um Meteor, né Que logo depois caiu no mapa Fez a cratera empoeirada Enfim, causou muitas mudanças no mapa E foi tudo por causa do Meteor, né Toda essa história do jogo que a gente conhece É por causa do Meteor Porque foi no Meteor que surgiu o Visitante Depois teve o lançamento do Foguete Portais, bioma de deserto Tudo, tudo o mesmo Por causa do Meteor Então muito obrigado, Meteor Por ter começado nessa história Que a gente conhece hoje em dia No Fortnite Cheia de mistérios e curiosidades E falando, né No Foguete e tudo mais Outro acontecimento importantíssimo No jogo Foi o primeiro evento ao vivo Que foi o do lançamento do Foguete Foi simplesmente sensacional Talvez a experiência mais insana Que eu vi num jogo online assim Na minha vida Falando sério mesmo Foi tipo uma parada insana demais Ele foi lançado no final da quarta temporada Pelo Visitante, né Como eu disse O Visitante veio do Meteoro Ou seja, sem Meteoro Sem Foguete O Meteoro chegou no mapa No final da terceira temporada E o Foguete foi lançado apenas no final Da quarta temporada Na metade desse ano E logo depois do lançamento do Foguete Foi lançado na quinta temporada E surgiram os Portais Que eu também, né Acho bom colocar aqui na lista Porque os Portais, galera Foi uma parada muito bacana No jogo também Você podia se mover muito mais rápido Foi uma parada bem, bem inovadora As Pedras Pulo Que foram lançadas aí Na quarta temporada Também foi uma mecânica bem diferente Mas os Portais, pra mim Foi uma parada bem sensacional Ainda estão no jogo até hoje, né Porque muita gente gosta de usar Pra se mover muito rápido E pelo mapa E eu acho muito importante Colocar aqui na lista Porque foi uma evolução muito grande Da Epic Games Também ter adicionado os Portais Que foi lançado na quinta temporada Junto com o bioma de deserto Que eu também coloquei aqui na lista Já que foi o novo bioma Colocado no mapa Antes disso Era somente grama E é isso aí, tá ligado? Grama, árvore e vegetação Não tinha um bioma diferenciado Atualmente temos o bioma de neve E o bioma de deserto Mas o primeiro bioma adicionado no mapa O começo de tudo Foi o bioma de deserto Na quinta temporada Talvez daqui muitas temporadas O mapa esteja coberto De vários biomas Mas a gente nunca vai esquecer Que o primeiro bioma A ser colocado no jogo Foi o bioma de deserto E foi no bioma de deserto Que surgiu também Uma parada muito importante No acontecimento da história do jogo Surgiu o cubo Ao longo da quinta temporada Ele ficou dando voltas pelo mapa Enchendo o saco de todo mundo Com as teorias E tipo assim O cubo surgiu a partir da fenda Que foi criada pelo foguete Então toda a história Liga uma com a outra Muito bacana saber disso E o cubo né galera Como eu disse Foi uma parada muito muito importante Ele ficou muito tempo aí Pelo mapa Dando voltas Ele ficou enchendo o saco Até o final da quinta temporada Quando a sexta temporada Foi lançada E o cubo Criou a ilha flutuante Que na verdade É a mesma coisa que o cubo Ficou enchendo o saco também Ficou dando voltas pelo mapa Ativando runa Fazendo runa Até que na sétima semana O cubo né Cachou a ilha flutuante E aconteceu Aquele evento ao vivo Sensacional também Digamos que o segundo evento ao vivo No Fortnite Battle Royale Muito grande né O primeiro foi o lançamento do foguete E o segundo né Foi esse aí do evento Da ilha flutuante Muito muito bacana E talvez foi nesse evento Que acabou toda essa história Que começou lá Com o meteoro Tá ligado No final da terceira temporada Chegou o visitante Lançou o foguete Criou o fendas A fenda criou o cubo O cubo criou a ilha flutuante E aí teve esse evento ao vivo Que criou o novo lago vazado né Que conhecemos E talvez foi nesse evento aí Que acabou com toda essa história Que começou lá no final Da terceira temporada Ou seja Durou muitas temporadas Mas é possível Que algumas referências do cubo Ainda apareçam No futuro do jogo E logo depois desse evento Surgiu no mapa O Robomira Lá em fábrica De descargas Dando início A outra história no jogo Envolvendo né O Robomira O Iceberg E tudo mais Então podemos dizer Que o evento do cubo Foi muito importante Porque deu fim né A esse ciclo aí Da linha histórica do meteoro Do visitante E tudo mais né galera E agora estamos presenciando Outra história no Fortnite Envolvendo o Robomira O Iceberg E o que tudo indica É que tem ovos de dragão Escondidos no castelo de gelo O Iceberg Será completamente derretido No final dessa temporada E muitas coisas Podem acontecer Ao longo dessa história Que estamos presenciando Hoje em dia aí No Fortnite Uma nova história né Podemos dizer que começou aí No final da temporada passada Então é isso galera Esses foram os 10 acontecimentos Que eu achei mais importantes Que ocorreram no ano de 2018 No Fortnite Battle Royale Com certeza foi um ano incrível Se você pensou Algum outro acontecimento Mais importante Que eu não citei Aqui no vídeo de hoje Por favor deixe aí Nos comentários E galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E também de ter aproveitado Nesse ano de 2018 Aí no Fortnite Porque foi um ano sensacional E galera Como eu falei no início do vídeo Um feliz ano novo Para todos vocês E eu tenho certeza Que ano que vem Vai ser especial Para cada um de vocês Podem confiar em mim E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Aquele like de ano novo Já para começar ano que vem Com o pé direito E mande esse vídeo Para seu amigo também Para ele recordar As coisas mais importantes Que aconteceram no jogo Nesse ano Para ele sentir aquela nostalgia bacana Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui